Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui em nosso canal. Hoje estarei respondendo as perguntas que vocês realizaram ao longo da semana ou ao longo do mês em algum de nossos vídeos, tudo bem? Hoje irei responder perguntas relacionadas às fraturas. Então se você tem dúvida sobre a sua fratura, é importante que fique até o final deste vídeo, pois as dúvidas que vão ser tiradas aqui podem esclarecer as suas. Mas caso não for, é simples. É só deixar aqui nos comentários alguma pergunta para que eu possa te responder. Mas antes disso, é importante também que você siga o nosso canal lá no Instagram. Queremos chegar a pelo menos 10 mil inscritos. Contamos com a sua colaboração. Isso é fácil, tá? Aqui abaixo vai ficar o link para o Instagram da PhysioHunner Brasil. Espero você por lá. Além disso, algumas perguntas vão estar respondidas também no nosso feed no Instagram. Então aproveita e vai para lá. Tem alguma dúvida? Pergunte em algum dos nossos vídeos que estão já no feed no Instagram, que irei responder também, tá bom? Porque aqui no nosso YouTube são muitas perguntas e eu não consigo responder a todas. Ou seja, se a sua pergunta está demorando a ser respondida, aproveita o nosso feed no Instagram e faz uma pergunta que certamente você será respondido em vídeo, tá bom? Então eu espero por você. Além disso, se você está chegando agora aqui no nosso canal, aproveita para se inscrever. Clique aqui abaixo no botão vermelho de inscreva-se. Clique no sininho lá para ativar todas as notificações, que só assim você receberá todos os nossos próximos vídeos e vai ficar por dentro de tudo, tá bom? Aqui na FisioHunner Brasil abordamos os mais diversos assuntos voltados à área de saúde. Então para você que ainda não me conhece, meu nome é Ebert Araújo, sou fisioterapeuta, especialista em fisioterapia neurológica, em fisioterapia esportiva e MBA em auditoria de saúde. E você é muito bem-vindo aqui na FisioHunner Brasil. Então dito tudo isso, vamos responder a nossa primeira pergunta, tá? Deixa eu ir para a nossa sala de aula para que eu possa responder as perguntas de vocês. Então vamos lá. A primeira questionamento é do nosso amigo Pedro Lopes, que ele pergunta assim, eu quebrei o fêmur, hoje está com um mês e ainda dói muito, por quê? Então vamos lá pessoal, vou voltar aqui para a tela maior. Então vamos lá. O nosso corpo, ele é repleto de vascularização e do sistema nervoso. Quando sofremos um tipo de fratura e passamos por uma intervenção cirúrgica, apesar de nós não visualizarmos assim, a olho nu, existem várias camadas de tecido, tecido gorduroso e músculo, tá? Até chegar ao nosso osso. Para que o médico faça o acesso na fratura, ele faz uma abertura, é tanto que vocês apresentam aquelas cicatrizes, né? Algumas são enormes. Então ele faz aquela abertura e precisa seccionar algumas áreas nervosas até chegar no local do osso e realizar o procedimento que deve ser feito. Ou a dor pode ainda ser da sua fratura, ou seja, quando você movimenta ali a questão óssea, ainda apresenta um quadro álgico, porque o seu osso ainda não consolidou por completo. Porém, com o decorrer do tempo, esse quadro de dor tende a diminuir. E a sua lesão é bem recente, tá? Espera-se aí 3 a 4 meses para que a sua fratura possa ocorrer o processo de consolidação da sua fratura. E esse período é onde vai ocorrendo o processo de cicatrização de todas essas áreas, de todas essas camadas de tecidos, tá bom? E com isso você pode sentir ainda algum incômodo ou alguma dor no local. Mas atenção! Essa informação que eu vou passar serve para todos que possuem fraturas. Se no local estiver muito inchado, vermelho ou com aquele aspecto de casca de tomate, eu estou olhando aqui para a camisa, essa marca vermelha, pronto! Você observa que essa parte vermelha é um pouco brilhosa? Então, se a sua pele estiver com a vermelhidão e estiver brilhoso, mais ou menos assim, que chamamos de pele de casca de tomate, é importante que você já fique atento, pois pode estar ocorrendo um processo chamado de infecção. Algumas pessoas confundem, dizem que é uma rejeição. Não, pessoal! É uma infecção. Placas, pinos, parafusos, o que acontece não é rejeição, né? Que o corpo está rejeitando aquele material, mas sim que está ocorrendo uma infecção, tá bom? Então, se você estiver com esse sintoma, edema, a pele estiver vermelha, com aproximadamente ali com o aspecto de casca de tomate, você estiver apresentando febre, estiver saindo algum tipo de secreção, seja clara, amarela ou purulenta, é importante que você procure o seu ortopedista ou cirurgião que realizou a sua cirurgia, para que ele possa realizar uma avaliação. E caso realmente seja comprovado que esteja ocorrendo a infecção, aí você passará pelo processo para retirada, tá tudo bem? Isso aí só foi para fazer um parênteses aqui, aproveitando a pergunta da questão da dor do nosso amigo, para que vocês compreendam que pode existir também essa questão da infecção. Mas, irmão, se você está sentindo dor ainda, é que sua fratura é bem recente, o processo cirúrgico foi bem recente, e o seu orçamento está consolidando, tudo bem? Então, não se preocupe num momento, se não ocorrer nada do que eu falei agora, não se preocupe que vai dar tudo certo, tranquilo? Então, vamos lá, vamos para mais uma pergunta aqui dos nossos inscritos. A nossa próxima questão é do nosso amigo W. Laís Matos. Ele diz assim, Boa noite, gostaria que me ajudasse. Tenho uma fratura no rádio e tive que pôr pinos e platinho, mas depois de uns dias, meu braço parece que está quebrado do mesmo jeito. Gostaria de saber se isso é só sensação externa ou pode ter acontecido algo. Essa é uma pergunta muito importante. Como a sua fratura é bem recente, a cirurgia é bem recente, ainda vai estar com focos de fratura, ou seja, o osso ainda não tem consolidado completamente, só está estabilizado e o seu organismo está trabalhando para que haja uma consolidação do seu osso. Ou seja, o que você está sentindo ainda é a fratura, pois a cirurgia com a placa, pino e parafuso, ela serve para estabilizar o osso no local, para promover a consolidação óssea. E aqui o seu organismo estará trabalhando para a cicatrização do seu osso. Como uma fratura bem recente, ainda o seu organismo está trabalhando para isso, e sim, o que você ainda está sentindo é a questão da fratura, apesar de já ter feito a cirurgia, tranquilo? Nesses primeiros momentos, isso é esperado, você pode sentir ainda, muitas pessoas ainda sentem o osso roçando um no outro, tá bom? Mas isso aí é porque a fratura e a cirurgia é bem recente, tudo bem? Então espero ter te ajudado. Então vamos para mais uma pergunta. Ah, mas antes de ir para a próxima pergunta, tirar a próxima dúvida, eu gostaria de falar para você que é da área de saúde, que eu já lancei o curso de anatomia e fisiologia do aparelho cardiovascular. Se você quer compreender o coração aprofundadamente, acesse o link que está aqui na descrição, que você vai conhecer além da anatomia e da fisiologia, você vai ter noções de ECG, de suporte básico, de suporte avançado de vida, entre outros algoritmos utilizados nas emergências cardiovasculares. Então não perde tempo, aqui abaixo está o nosso curso. Além desse, também eu tenho o curso de kinésio tape avançado, para você que é fisioterapeuta, educador físico ou fonoaudiólogo, esse curso é de extrema importância para que você tenha à mão uma nova técnica, a bandagem funcional, onde você poderá utilizar para tirar a dor do seu paciente, diminuir edemas e utilizar das mais variadas maneiras. E para isso eu preparei um curso de extrema qualidade para você. Clica aqui abaixo, também tem o link para o curso de kinésio tape avançado. Espero você na sala de aula. Então, dentro disso, vamos para a próxima pergunta, tá bom? O nosso amigo Igor Fu, ele diz assim, Boa tarde, tudo bem? Operei dia 2 desse mês, de fevereiro de 2022. Quando será que vou poder andar de moto novamente? Então, nosso amigo Igor fez essa pergunta no nosso vídeo de fraturas do escafoide. Então, Igor, é uma resposta bem simples. Sim, você vai voltar a pilotar motos sem problema nenhum. Lógico que a recuperação da fratura do escafoide, ela demora um pouco mais. É um pouco dolorida a reabilitação, tá? Que você vai precisar tirar a rigidez que o seu punho vai apresentar nesses primeiros dias. É importante que você foque na fisioterapia para que você possa ganhar a mobilidade do seu punho. Mas, em relação a pilotar a moto novamente, não se preocupe que sim, você vai voltar tranquilamente. Tudo bem? Então, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Essas foram as perguntas que eu escolhi para responder neste vídeo. Então, se você tem dúvidas, deixa aqui nos comentários e segue aí o nosso Instagram. Link aqui na descrição. Um forte abraço e até a próxima. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho